Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Somos 16 mil já, hein? Isso é muito bom! Obrigado pela confiança de vocês, tá? Estamos mais confiantes, né? Vindo de uma grande vitória em cima do Palmeiras. Hoje vamos fazer um pré-jogo rápido, sem edição. O nosso editor ganhou umas férias merecidas, isso é muito bom, né? Vamos falar então, galera, de esporte e Botafogo. O jogo vai ser hoje, às 18h15, lá na Ilha do Retiro, tá? Lá em Recife. É um estádio complicado de se jogar, porém não vai ter torcida. Isso é um facilitador pra gente, né? É um jogo que antes de a gente começar o campeonato, nós achávamos que seria um jogo mais tranquilo. Mas devido à competição e como o esporte tem jogado, a gente sabe que vai ser uma pequena pedreira pela frente, né? Vamos falar um pouquinho do esporte Recife. O esporte Recife, ele tem um time bem arrumadinho pelo Jair Ventura, tá? O time dele joga num 4-4-2, beleza? O time é Luan Poli, que é o goleiro. Patrick, lateral direito, um bom lateral, pra mim seria titular no Botafogo. A zaga com Adrielson e Maidana. E na lateral esquerda, Júnior Tavares. O Sander, se tinha umas dores e é dúvida. Se o Sander não jogar, galera, é uma ótima pra gente. Porque também é um bom lateral, tá? Eu acho as alas do esporte muito boas. É uma dificuldade que a gente poderia enfrentar ou pode enfrentar durante o jogo. As alas do esporte. O meio-camp, eles têm o Marcão e o Ricardinho, que são dois volantes mais de marcação. O Lucas Mourinho, que joga mais à frente, ex-Flamengo, argentino. E o Thiago Neves, né? Que é aquele jogador que se deixar, sabe criar. Com todos os problemas extra-campo que ele tem. Mas é um bom jogador, a gente sabe disso. O Marquinhos na frente com o Hernani Brancador. Esse é o time do esporte. Como é que o esporte joga, galera? O esporte dá a bola pro time adversário e joga nos erros, tá? Lembram do time do Jair Ventura de 2016? É muito parecido. Tem dois alas de muita velocidade. Bons alas, né? Tem um camisa 10 que sabe criar o jogo, como era um camilo no Botafogo. E tem um centroavante que sabe fazer gol, que é o Hernani Brancador. Porém, a arma mais perigosa do time do esporte são as bolas aéreas. Porque o Maidan, que é o zagueiro que bate o pênalti, é muito bom na cabeçada. O Marcão é muito bom. O time, então, nós temos que tomar muito cuidado com os escanteios e bolas paradas no esporte. Beleza? Vamos falar um pouquinho do nosso Botafogo, galera. Confiança elevada. O time jogou bem contra o Palmeiras, né? É basicamente o mesmo time. Só vai ter uma mudança. Como o Babi tá suspenso, vai entrar o Calu. Então, o time é Cavalieri, Kevin, Marcelo, Canu e Vitor Luiz, Cavalinho de 4. Foster, Caio Alexandre, que vive um ótimo momento, Caio Alexandre, né? Um momento artilheiro. E o Ronda um pouco mais à frente. Espero que o Ronda repita uma boa atuação como ele teve no último jogo. E o Juan do lado, de um lado, que eu espero que jogue bola, que não tá bem, né? O Calu, do outro lado, vai jogar de extremo. Eu não gosto disso. Eu preferiria ele como segundo homem de ataque. Porém, ele vai jogar ali. E o Pedro Raul mais à frente, tá? Como centroavante. O Pedro Raul é outro que a confiança está voltando. Isso é bom pra gente. A gente precisa ter dois centroavantes bons, né? O Babi, como eu falei, tá suspenso. Não joga, galera. O Babi não joga. O Davi Araújo está com problemas de pulvalgia. Meu Deus, mais um. E o Gatito tá na seleção. São os nossos desfalques, galera. O Botafogo tem 15 pontos, mas está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. É aquele esquema. O tanto, tanto, tanto de empate fez o Botafogo estar lá embaixo. Se o Botafogo tivesse mais vitórias, mesmo com 15 pontos, poderia estar muito mais à frente, tá? E o Esporte Recife, com 20 pontos, está na 9ª colocação, né? O Jair Ventura, ele tem 9 jogos no Esporte, ele conseguiu 5 vitórias. É aquele joguinho copeiro, todo atrás, atrás do meio do campo, esperando uma falha do time aniversário pra fazer. Quem vê o jogo no Esporte, vê que o Esporte ganha muito de 1 a 0. É gol de pênalti, é gol de uma bola parada. O Esporte Recife é parecido com o início do Vasco no Brasileiro. É um time que joga por uma bola, é letal e faz. Eu espero que o Botafogo saiba jogar contra o Esporte Recife, temos qualidade pra isso. E que nós consigamos uma vitória hoje que vai ser muito importante. Beleza, galera? Saudações, homenegres!